Tu és Divina e graciosa está tua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e bela O teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arpão de peito teu Tu és A forma ideal Estátua magistral Ou a alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo coração Sepultas o amor O riso afeador Em sándalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor És Lá de estrela És Mãe da realeza És tudo enfim Que tem De pele Todo resplendor Da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te Eu dei de sempre amar-te Ó flor meu Tu não resiste Ó meu Deus Quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Esperar Em conduzir-te Um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do impotente Em prece comovente De dor E receberam o som De tua gratidão Depois de revir Meus desejos Em nuvens De beijos Hei de te envolver Até meu padecer De todo fenecer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto